E aí pessoal, beleza? Rimas Logade aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho Para receber todos os vídeos e todas as notificações Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Deixa o like e se inscreva no canal E deixe nos comentários sugestões De próximas batalhas para eu Reagir aqui junto com vocês E eu espero que você entenda de verdade Que o YouTube mudou as regras E eu tenho que mostrar o rosto E eu tenho que fazer reações de batalhas Junto com vocês, espero que você entenda de verdade Se inscreva no canal, ativa o sininho Rumo aos 600 inscritos aqui no canal Rimas Logade Agradeço pelo apoio, agradeço pelo carinho Então bora lá reagir Meu Deus E se o capucopo está ali na terra de rima Você não é ninguém E já faz diante E você é quem? O indigente Já não sabe a contagem, a delinquente Não me revana Respeitem-me Se é a batida Quando o que o da tênis Filmou na sua corrida Boa, 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 boa Boa, boa, boa Da hora demais, bravo demais, só bora. Da hora demais, bravo, bravo, da hora, da hora. Fatal, achei. Da hora demais, bravo, bravo. Pronto. Já vim com o microfone, mas pega essa visão, que mano, eu já não nego, pra ser coriote, falo no seu cu, eu sou o caramelo. Bravo demais. Da hora, da hora. E aí, dois, três, dois, três, três, três. Sinceramente, eu acabo com a sua vida. Toda vez é essa história repetida. Vou te falar, tá ligado, mas não rimando a batida, independente da fantasia, sendo intimida. Ah! Se voou que é bandido, se ferraria te tá ligado, mas cê tá fudido. O seu fiscal e cê é salário, hoje tá falido. Então pega a sua visão, elucidense. Quem paga de bandido e mete o louco na internet, você. E faz toda a batida que não é verdadeira. Não é soldado, então não pula na trincheira. Você pode me ver. Boa, boa, da hora, da hora. Agora, como eu vou aqui, não tá, eu repite. Só pra você entender que eu já cheguei sem limite. Olha a coroa, Salvador. É o rumo do Orforo Osbeg. Ai, da hora. Eu vou te falar que já deu o seu horário. Falou que eu falo, volta, vai pra casa do caralho. Pra mim, você é um comentarista só nos comentários. Só nos comentários. E também quando todos os xingam o meu trabalho. Por isso o que eu faço, eu falo pra caralho. Pra mim, você é um trouxa que não bota de otário. Xinga o seu trabalho, mas você é batilão. Agora eu vou causar a morte dos do Luzão. Vou te mostrar onde que tá a contradição. Pode falar do seu trabalho, mas do meu trabalho, não? Pode falar do seu trabalho. Só que é diferente ser soltado a esse otário. Até porque você tem que esquecer essa batida. Quem fala do trabalho ainda tá querendo sua vida. Lógico que é diferente. Porque eu tô no trabalho. Enquanto eu trampo, você fala pra caralho. Olha que você é um... Pô, 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 pô. Da hora, hein? Só embora. Bom, bom, legal. Mano, mano Da hora, da hora, da hora, brabo, brabo, se inscreva no canal, hein, só bora. Ok, vai sim, 1, 2, 1, eu também vou morrer fazendo o que amo, domina a esquina, você morre puxando o vibe e eu morro fazendo rima, ok? Será que você é ruim? Eu sou cover do Dudu, você é um trouxa, durãozinho. Não, não, eu sou um velho, durãozinho, porque eu tô fazendo rima desse misto ao fim, ele fez o story na improvisação, é o melhor da antiga, é o melhor dessa nova direção. Fatality insano do Black Panther, hein, rapaziada? Boa, boa, da hora, da hora. Bom, rima. Eu sou o melhor, eu sou o melhor do compromisso, quem é o melhor não precisar gritar, deixa que eles possam isso. Sinceramente, vai se fuder, você veio porque o Leozinho 15 é melhor que você. Só que você que vai se fuder sem desmerecer, deixa que eles fazem isso, mas ninguém faz isso por você. Aí você fala do Leozinho, tá ligado, isso não adianta, eu tenho 10 ao 10, o Leozinho 15. E você, Guzão, tem quantas? Muito cheiroso, muito preto e posturado, eu sou o Leozinho do outro lado, até porque, você sabe, é desapego. Guzado Rafa Moreira, Fernando Gloff sem nego. Você foi vacilão, como assim sem nego, não estudou a miscigenação, mas calma que eu tô nesse caminho, eu vou bater no Zulu Zão, a terra e fila ao Zulu Zinho. Não tem como, meu aliado, tá faltando sua força, pede lá pro suco capo. Então você sabe que agora eu não me destaco, mas destaco, é um preto muito forte te matando no ato. Nada a ver, não vem cachorro, fala pé do suco capo. Mas calma que eu faço, isso não foi desacato. Agora eu te acertei, na rima relaxa, capo, inverte a sílaba, rimando você é pouca marcha. Pega, com certeza, você sabe que eu não sou obtuso. Se o Zulu Zão é marcha, não é marcha, não nunca toca marcha, até porque não fiz style, eu que sou um urso. Eita, quem me falou, até que é o ângulo. Mas calma nego, agora acerto no mozângulo, sobre geometria C, foi analfabeto, não é triângulo nem quadrado, você é um círculo completo. Rima de 3, 2, 1, rima! Posso ser circular, sabe que eu tô na sessão, é um rolo compressor passando na sua exatidão. Então você pode até falar que eu sou gordão, raça em campo preto completo batando, só de que... Nada a ver, não é triângulo, eu digo com amor, calma, você falou que você é o rolo compressor. Eu matei o Zulu Zão, você tá de vacilação, rola o compressor com pressa, inimiga da perfeição. Não, 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 você tá ligado, né rapaz, desce a rua rolando, e eu tô sem coca, então olha o gás. Então você sabe que eu tô diferente, né rapaz, tô fazendo há muitos anos aquilo que você não faz. Só que calma, eu tô fazendo agora, arranco o grito, sabe, eu já faço agora, rimatando atrito. Eu vou rimar no tipo Buzz, ao infinito, como é que tá sem gás essa coca de 10 litros? Fantate inção, fantate inção, lára, 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 lára. O que é isso? 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 O que é isso?